E hoje é sexta, é dia de conectividade no campo com Luiz Fernando Sá. Bom dia, Lula. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa nesta sexta-feira chuvosa em todo o Brasil e não seria diferente também aqui em São Paulo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Tudo bem. Muita chuva mesmo. E já que o nosso assunto hoje é clima, estamos aí prontos para isso. Podia não estar chovendo também. Aí a gente ia falar no clima de tempo seco. Agora, como está chovendo, vamos falar molhado na chuva, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Chuva que é boa para o campo, boa para a produção, quando cai aí direitinho, quando não cai, atrapalha de um jeito, atrapalha do outro. Mas aí depende do São Pedro. É ele que regula a torneira lá em cima e, infelizmente, as informações, elas tendem a procurar orientar da melhor maneira possível, como eu estava falando com a Dóris Palma, da Somar Meteorologia agora há pouco, e cada vez melhor, né? As pessoas que precisam, e todos precisam do clima, dependem do clima para trabalhar, para produzir, seja no campo, seja na cidade, enfim. Mas você vai falar sobre mudanças climáticas e agrometeorologia? Exatamente. Enfim, se dependesse só de São Pedro, eu acho que a gente ficava mais tranquilo, Savinho. O problema é que, quando a gente fala de clima, são tantos fatores e a gente, de certa forma, perdeu um pouco a mão nesse sentido. Então, eu queria começar a coluna de hoje justamente com um alerta, que eu vi em um estudo recente e que eu queria compartilhar com vocês. Esse estudo indica que o agro do Brasil pode perder de R$ 3,5 bilhões a R$ 8 bilhões por ano em decorrência dos efeitos das mudanças climáticas na produtividade. Esses dados estão em um estudo chamado Mudanças Climáticas e Agricultura no Brasil, Impactos Econômicos Regionais e por Cultivo Familiar e Patronal. É uma tese de doutorada feita pelo Tariq Tanuri, ele é pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa tese ganhou o Prêmio Brasil de Economia em 2020, concedido pelo Conselho Federal de Economia. Então, é um trabalho sério e importante. Uma das análises mais importantes do pesquisador, além do número, evidentemente, que já é impressionante, é de como a maior severidade dos eventos meteorológicos pode agravar as desigualdades regionais e pôr em risco a segurança alimentar em alguns locais. Segundo ele, quanto mais perto do Equador, maiores serão os impactos na produtividade. Isso, num país de proporções continentais como o Brasil, tem implicações muito grandes. Veja, regiões como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tendem a sofrer mais os impactos das mudanças climáticas, segundo os estudos feitos por esse pesquisador. No Nordeste, por exemplo, que é o mais extremo, segundo ele, as perdas de produtividade pode ser de até 41%, considerando até o ano de 2050. Já no Sul, por conta da elevação da temperatura que deve acontecer e algumas mudanças no regime pluviométrico, pode haver até um acréscimo de produtividade. Veja que curioso. E esse acréscimo chegaria, segundo os cálculos do economista, a 47%. No balanço geral, no entanto, vai ser um resultado negativo e que pode provocar efeitos sociais gravíssimos. Você imagina aí gente desempregada, gente com problemas de alimentação, de segurança alimentar em algumas regiões. Tem uma frase do Tarik Tanuri, o pesquisador, que resume bem o trabalho. Ele diz que efeitos climáticos são uma grande Covid que vai afetar a gente de maneira lenta ao longo do tempo. Então, você vê, é um negócio que tem efeitos severos e duradouros. Bom, e o que isso tem a ver com conectividade? Se a gente falar aí da mitigação desses efeitos, o principal aspecto é que a conectividade e a tecnologia ajudam o produtor a adotar formas de manejo mais responsáveis, com menor impacto ambiental, maior sequestro de carbono e, assim, a gente ajuda a reduzir o impacto do agronegócio sobre o clima. A outra frente que nos interessa muito é a da convivência e adaptação aos fenômenos climáticos. Uma das grandes tendências de investimento em tecnologia neste momento está justamente na área de agrometeorologia. E aí, sim, a gente vai precisar de muito mais conexão no campo. Tem um outro estudo bem interessante, feito já há algum tempo pelo professor Felipe Gustavo Pilau, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc, que mostra que a gente precisa investir muito nessa área, seja em sensores, seja em estações meteorológicas, seja em radares. E, mais do que isso, precisamos fazer com que eles conversem entre si e gerem dados precisos para os agricultores. Tem uns dados importantes aqui. No Centro-Oeste, por exemplo, o principal polo agrícola nacional atualmente, as estações meteorológicas ficam a uma distância média de 400 quilômetros entre si, quando o ideal para cobrir uma área agrícola é um espaçamento de, no máximo, 25 quilômetros. Em São Paulo, que é o centro mais envolvido, com mais conexões, as estações instaladas nas fazendas estão separadas por até 100 quilômetros. Então, é impossível entender os microclimas locais e trabalhar o campo ali sem a ajuda desses instrumentos agrometeorológicos. Com as estações de solo, a gente pode conhecer variações climáticas dentro de uma mesma fazenda, a partir daí descobrir por que um talhão específico pode ser mais produtivo que o outro. A agrometeorologia será cada vez mais indispensável na chamada agricultura de precisão. O produtor que não tiver acesso antecipado aos dados climáticos vai ficar para trás. Veja, Tavinha, no Brasil existem 30 radares públicos em operação, 30 radares meteorológicos públicos em operação. A maioria está na região costeira do Brasil, não no interior. Só tem um radar meteorológico privado voltado para a agricultura que foi instalado recentemente pelo Grupo Amarge lá em Sapezal. Nos Estados Unidos, que possui uma área um pouquinho maior do que o Brasil, em termos territoriais, são 150 equipamentos desse tipo, em pleno funcionamento. Além disso, os radares brasileiros produzem dados isoladamente, sem conexão entre eles. Lá nos Estados Unidos, os equipamentos se comunicam e todos os dados estão disponíveis gratuitamente para os agricultores. Então, assim, no Brasil, a gente muitas vezes não consegue sequer ter acesso a essas informações captadas pelos próprios radares públicos. Cada radar público custa, em média, 10 milhões. Então, para igualar, 10 milhões de reais, para igualar os números em operação nos Estados Unidos, a gente precisaria de em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais atualmente. Isso sem contar os recursos para manutenção e atualização dos equipamentos. É bem menos, né, Tavinho, do que o prejuízo apontado lá pelo pesquisador mineiro. A gente vê que esta é hoje uma das grandes preocupações dos produtores. E as pesquisas aí, uma pesquisa feita pelo Agro Hub, lá do Mato Grosso, mostra que essa é a preocupação número um, a falta de informações sobre chuva. Mais até do que a falta de conectividade diretamente na fazenda. É, o professor Tanuri está certo aí nos seus dados, na sua previsibilidade. E você também, quando disse que esse gasto aí é muito menor do que o gasto para investir, para chegar a um equipamento, a um sistema de monitoramento comparado ao dos Estados Unidos, por exemplo, custaria bem menos do que os prejuízos que seriam causados pelo que pode acontecer com a mudança climática, com as intempéries, os humores do tempo durante aí os próximos anos. Agora, fica aqui a lição para as nossas autoridades, né? Se você tem um segmento tão lucrativo e tão bom que puxa o Brasil, que é o agronegócio, entendeu? Que traz um resultado positivo e vai trazer cada vez mais, por que que se você está antevendo um problema que pode acontecer e vai acontecer provavelmente no futuro, você não começa a investir e tomar as providências agora, né? Esse seria. Ou até privatizando. As próprias operadoras de seguro rural, por exemplo, poderiam ter um interesse direto nisso, já que para fazer um seguro rural, você precisa de uma previsibilidade, de um monitoramento correto, porque ninguém vai fazer seguro barato de um carro que fica com a porta aberta no meio da rua, na periferia de São Paulo. Ele vai ser roubado e a indenização vai ter que acontecer, né? Então, tem que calcular o risco, né? É, esse tamanho aí de prejuízo, a gente costuma falar que é o tamanho da oportunidade também. Hoje, a agrometeorologia é um dos grandes setores, é uma das grandes tendências de investimento também, de startups, a gente tem falado muito disso, né? Sempre que eu vejo um problema, eu vejo uma oportunidade, né? Então, é uma área que está recebendo bastante investimento. E eu queria até, para encerrar, se você me der essa oportunidade aqui, há duas semanas, eu falei com o ministro Alisson Palinelli, com quem eu tive até o prazer de conversar sobre a sua indicação para o Prêmio Nobel da Fase, e ele me disse uma frase que eu acho que resume também bem o que a gente conversou aqui, e eu queria deixar como fechamento dessa coluna. Ele me disse, abre aspas, a ciência tem de ter recursos, seja de que fonte for, para não parar. Pesquisa objetiva, séria, que tenha foco, não é custo, é investimento dos melhores. Então, mais uma lição aí do ministro Paulinelli, e eu acho que encerra bem aí essa nossa conversa de hoje. Que se a gente transporta para o problema presente que nós temos hoje, gravíssimo no Brasil, que é a questão da Covid-19, a gente vê que a frase do professor Alisson Paulinelli está perfeitamente correta. A ciência tem que ter recursos para tudo. A ciência teve, desenvolveu em um ano aí, sete, oito vacinas. Os políticos é que não conseguiram se entender se compra daqui, se compra de lá, se a prova é essa aqui, essa lá, se a instituição e a empresa privada pode comprar e ajudar a aliviar a carga que o governo está tendo, fazendo um serviço paralelo e dando chance para que mais pessoas de menor poder aquisitivo possam receber, não. Eles fazem muvuca, confusão, brigam entre eles e estamos aí com o número recorde de mortos, doentes e pessoas na fila de uma UTI, atrás de uma UTI, para curar a Covid-19. A ciência fez o seu papel. Em um ano desenvolveu sete, oito vacinas. Os políticos que compram... E pode fazer o seu papel também na questão das mudanças climáticas. A gente não pode negar que elas estão ocorrendo. Exatamente. Lula, muito bom. Bom final de semana para você com chuva, tá bom? Aproveita. Sexta que vem, de novo aqui. Abraço.